Olá meninas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo. Então hoje eu vou trazer a segunda parte do vídeo de comprinhas. Eu comprei mais algumas coisas aqui pra casa e eu quero mostrar um pouquinho pra vocês. Antes de eu começar a mostrar, você que tá aí, já clica aqui pra se inscrever, já ativa o sininho de notificação pra ficar por dentro de tudo que eu falo por aqui, combinado? Então, bora lá. Então vamos começar por aqui. Eu comprei três desses potes de vidro. Eles têm a tampa bronze. E eu comprei eles pra colocar tipo açúcar, sal e outras coisinhas. E aqui eu pretendo colar aquelas etiquetinhas que imitam como se fosse de giz com a identificação. Então esse aqui eu comprei no extra e custou R$16,90. Ele é assim. Então são três. Eu comprei esse faqueiro da Tramontina, Búzios. Vem os 24 peças. Ele tá vazio aqui, gente, porque eu já coloquei ele aqui na gaveta pra ter uma noção do que eu vou precisar. Por exemplo, aqui já ficou meio vazio, tá vendo? Então aqui eu vou precisar de mais ou menos um jogo a mais pra poder dar mais mexida e algumas outras coisinhas. Então eu comprei quatro canequinhas pra fazer café. Este modelinho. E elas são assim. Bem legalzinha, bonitinha. Ah, esse aqui eu comprei na promoção. Tava por R$12,90, quatro canequinhas. Tem algumas coisas que eu não vou falar o preço, mas se vocês quiserem saber, deixa aí nos comentários, tá bom? Então eu comprei também essa doce gusto. Eu deixei ela aqui já montadinha para a gente estar. Na verdade eu já testei ela ontem, mas eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei duas caixinhas de cápsula. Eu comprei de chocotino e comprei de nescau. Tá? Então eu já coloquei a água aqui atrás. Já coloquei a água. Eu vou ligar ela aqui. E aí quando ela estiver verdinha, é que ela já tá pronta pra gente fazer. Então aqui ela já ficou verdinha. E eu vou fazer o chocotino. O chocotino é duas cápsulas. É a de café com chocolate, né? E é de leite. Vou colocar a canequinha aqui. Aí a gente abre aqui. Tira isso aqui pra colocar a cápsula. Deixa eu tirar esse negocinho, que esse negocinho vem com água. Então primeiro eu vou colocar de leite. Aí encaixa aqui. E trava. Aí a gente vai colocar no quente. Eu vou contar 15 segundos. Já tá bom. Então agora a gente abre aqui. Tira a cápsula que já usou. E agora eu vou pegar a de chocotino. Aqui. Furou. E eu vou contar mais 15 segundos. Prontinho. Então, gente. Fica assim, ó. Olha como fica bonito. Tá com um cheirinho maravilhoso de chocolate. Então, ó. Fica bem legal. E aí você... Adoça. Aqui na verdade ele já vem... Eu acho que ele já vem um pouquinho de açúcar. Mas pra mim ainda falta. Que eu sou uma formiguinha. Então vamos para o próximo item. Eu comprei esses... Eu não sei falar esse nome. Bau, bau, sei lá. Esses potinhos aqui pra comer sopa, miojo. Eu gosto de comer, assim, sucrilhos. Essas coisas. Então eu comprei quatro. Eles são todos da Filandec. E eu achei eles super fofinhos. Gente, no vídeo do Diário da Reforma que eu gravei, aparece mais ou menos, quando estão instalando a pia, a pedra, aparece o meu cooktop. Eu vou mostrar ele pra vocês agora, assim, só pra vocês verem. Não sei explicar nada sobre ele. É... Só que ele tá meio sujinho, porque como tá sendo feito algumas coisas aqui ainda, que eu não vou falar agora, tá meio sujinho. Então, entendam, ok? Então, este é o cooktop de quatro bocas, da Filco. Como eu falei, ele está com poeirinhas, tá vendo? Porque tem umas coisas sendo feitas aqui. Não tem muito o que falar sobre ele. Ainda não testei, então não sei dizer a vocês. Logo aqui embaixo, tem um armário. E eu comprei um forninho. Este forninho da Filco. Então, ele é um forninho de 36 litros. Ele veio essa assadeirinha. Ele tem o fundo alongadinho. Na caixa diz que ele era pra fazer pizza, tá? Eu comprei esse pequenininho mesmo, porque eu não cozinho muito, então não tinha necessidade de embutir um. Certo? Aquele buraquinho ali na parede é onde vai passar o gás do cooktop. Então, ele é assim. Super fofinho, pequenininho, bonitinho. Também é da Filco. E também este aparelho de jantar. Rosa, lindo, maravilhoso. Eu amo. Com detalhe cinza. Ele vem em 20 peças. Gente, então eu coloquei algumas peças ali na mesa. Pra vocês verem como que é o aparelho de jantar, tá? Então, vamos aqui pra sala. Eu vou mostrar pra vocês. Então, aqui é assim. Olha como é fofinho. O prato de baixo é branco, com detalhe rosa. Aí tem este aqui que é rosa, cinza e branco, que é pra sopa. Temos o de sobremesa, que é todo cor de rosa. Pires e a chica, que combinam exatamente com aquele joguinho de potinhos que eu comprei, que eu mostrei agora há pouco. Ah, eu comprei esse joguinho americano também. Ele foi super baratinho. Foi R$3,90. Que eles são tipo de um plástico e são mais fáceis de limpar. E eu achei que o azul ia ficar super fofo com esse aparelho de jantar. Então, aqui eu tenho uma sacola da Artex. E vou mostrar pra vocês o que tem dentro. Então, eu tenho este kit de lençol, um jogo de cama com quatro peças. Nesta estampa fofa. Ele é de casal e ele é exatamente assim, ó. Então, quando a gente monta na cama, ele fica assim. Eu gosto muito de usar esses jogos de lençol com um jogo de colcha junto. Porque eu uso quatro travesseiros na cama, né? Esse aqui vem as duas fronhas. O vira lençol e o lençol. Então, esse daqui. Quatro peças. Temos também... Esta caixinha fofa. Também da Artex. Gente, essa caixinha aqui, ela tem duas gavetinhas. Ó. Legal pra guardar bijuteria. Mas dá pra você guardar o fone, o carregador do celular pra você colocar do lado da cama. Deixa eu ver se tem preço. Não, não tem preço. Então, aqui fala, ó. Porta objetos. Tá? Também achei a estampa muito bonitinha e ela é de madeira. Então, gente. Por enquanto é isso. Tem outras coisas que eu comprei pela internet que ainda vão chegar. Tem alguns móveis também que eu já comprei. E tem alguns que estão fazendo. E então, se você quer saber o que que eu comprei, o que que vai chegar, o que que vai ter de novo aqui. Continue acompanhando aqui o meu canal. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificação, como eu falei no começo do vídeo. E se você gostou desse vídeo, também deixa o seu like, que isso ajuda muito. Então, pessoal, é isso. Muito obrigada por ter assistido. Um beijão e até a próxima. Um beijão e até a próxima.